Fala pessoal, estamos aqui na PE218, a gente vai entrar aqui agora no bairro Novo Jardim Deixa eu encostar aqui, de frente aqui ao Morada Nobre A gente vai entrar aqui no bairro Novo Jardim, um bairro planejado, pessoal, aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco Xerlando Moraes aí na câmara, pra quem tá chegando aí agora, meu nome é Ildo Estouro Soares E o meu contato é o DDD é 879-8118-1600, viu pessoal? Viu, tá aí, viu? Aí, o bairro Novo Jardim, um bairro planejado E a gente vai filmar um lote Residencial e ao mesmo tempo comercial que ele pega aqui na avenida principal Viu, pessoal? Um lote com 12 metros de largura por 25 de comprimento Um excelente lote O inverno tá começando, pessoal, aqui nessa região, o inverno Essa semana começou chovendo A gente vai mais aqui no lote, já já a gente retorna aí com vocês, pessoal Pessoal, chegamos aqui, né? Estamos aqui na avenida principal do bairro Novo Jardim, o bairro planejado Um dos melhores bairros aqui da cidade de Bom Conselho, Pernambuco Eita, desculpa, pessoal Nossa amiga Xerlando Moraes aí na câmara, vai dar um giro aqui pra vocês verem Tá chovendo, pessoal, inverno O inverno começou aqui na nossa... Aqui na nossa região A gente vai pra ali agora, vai mostrar pra vocês o lote ali, viu? Um excelente lote Um lote com 12 metros de largura Por 25 de comprimento Com toda a infraestrutura, pessoal Aqui não passou o calçamento ainda, mas em breve vai passar Já temos água encanada, viu? Energia elétrica Internet Tem tudo aqui, não falta nada Então o lote é esse daqui Ele pega daqui, pessoal O lote ele pega daqui 12 metros descendo Por 25 Por 25 É um lote muito bom Um excelente lote Plano Levemente, levemente, levemente inclinado Pernambuco Aqui o meio fio, ó De frente a essa mansão que estão fazendo aí, ó Casona padrão, coisa linda Aqui só tem casa padrão, pessoal Uma vizinhança excelente Um local muito tranquilo Com toda a infraestrutura Logo na entrada lá, como vocês viram Tem um posto de gasolina com conveniência Aqui pertinho da escola técnica Já aqui na entrada da cidade As casas com altíssima qualidade De alto padrão, viu, pessoal? Então tá aí a oportunidade de hoje Vamos pra... Deixa eu não tá aqui em cima Sem casaco E eu tô com o virose, pessoal A virose me pegou desde ontem Mas eu não deixei ela me derrubar, não Eu que derrubo ela, né? Então eu arrochei tomando muito líquido Tomando, né? Uns comprimidos pra gripe E trabalhando Trabalhando, pessoal Trabalhando A gente não pode parar Tem muita coisa aí, né? Atrasada E tem muita novidade que vem Muita novidade que vem por aí Viu, pessoal? Então A gente tá por aqui Trazendo pra vocês aí Essa hoje, né? Essa excelente oportunidade Aqui A visão, ó Coisa linda Um espaço muito bom Dá até pra fazer uma mini chácara, né? Dá até pra fazer uma mini chácara São 12 metros de largura Por 25 de comprimento Se fizer uma casa com 8 metros de largura Vai ficar 2 metros de um lado E 2 metros de outro Se fizer aí, vamos dizer 18 metros de comprimento Ainda sobra aí 7 metros de quintal Então Um lote muito bom Muito bom Então Tá aí, pessoal Lembrando que eu faço a negociação Totalmente à distância, né? Você, de repente, tá fora do Brasil Como a gente já enviou vários A gente já fechou com vários imóveis Clientes fora do Brasil A gente já mandou também Várias documentações pra fora do Brasil Recentemente a gente mandou uma pra França e Japão Né? Rússia Então É esse tipo de serviço que a gente faz Se você não tiver condições nenhuma de vir A gente prepara a documentação E manda pra seu endereço Viu, pessoal? Se quiser a gente dá uma visita Pode vir Se quiser reservar Mediante do sinal A gente Pra você não perder a oportunidade A gente reserva também Um prazo de até 60 dias Mediante um sinal Então É importante, né? A questão da reserva Eita, eu não tô com dinheiro agora Tenho dinheiro pra receber Daqui a 30, 60 dias Só tô com a metade do dinheiro A gente dá o prazo, pessoal Então A questão da distância Às vezes a pessoa Não tem condições nenhuma de vir Existem várias situações, né? Como eu sempre digo aí Que impossibilita a pessoa De tá vindo Então a gente faz A gente tem esse diferencial aí, né? Na nossa forma de trabalhar Viu, pessoal? Então Tá aqui a oportunidade pra vocês Vai valorizar demais O preço A pedida aqui 33 mil reais Viu, pessoal? A pedida aqui 33 mil reais Na época Quando ele comprou aqui Se eu não me engano Ele pagou 40 mil reais Então é uma verdadeira promoção Uma verdadeira promoção Vai valorizar demais, né? Vai valorizar muito aqui Então vale a pena você investir Vai ser um investimento Com um retorno alto Um investimento Com um retorno alto Aqui pra você E pra você fazer a sua casa De repente fazer Não sei Algum tipo de comércio Ali na frente Vai ter ouvir dizer Vai ficar o espaço do fórum Muitos empreendimentos Vão chegar aqui Viu, pessoal? Muitos empreendimentos Vão chegar aqui Muito bom De verdade Bom conselho Uma cidade muito tranquila Um clima muito gostoso Um povo receptivo Como vocês estão vendo aí As pessoas aí Testemunham Deixem aí seus comentários Isso é uma É uma realidade Né? Isso é uma realidade Então vale muito a pena Você investir aqui Né? Nesse lote 12 Registrado Viu, pessoal? Registrado Aceita financiamento Né? Então 12 de largura Na questão da construção Né? Financiamento e construção 12 de largura Por 25 de comprimento Com toda a infraestrutura Viu, pessoal? Com toda a infraestrutura Então Seu amigo aqui E eu dos torres Trazendo pra você aí Né? Como eu sempre digo aí no canal Meu sonho É realizar o seu sonho Sempre às ordens, pessoal Sempre à disposição Me siga nas redes sociais Né? Youtube Dá aquela força pra gente Continuar crescendo Vou deixar o meu contato aí na tela 879-811-1816-00 Sempre deixo também um versículo Como o próprio Jesus disse E o salmista Jesus disse Nem só de pão Viverá o homem Mas sim de toda a palavra Que sai da boca de Deus O salmista diz Lâmpada para meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Então é muito importante É de suma importância A gente se alimentar Daquilo que é espiritual Então vocês veem aqui A movimentação Uma movimentação muito boa Né? E as casas Uma mais linda De que a outra Pessoal Lembrando também O nosso amigo Que Deus abriu E com certeza Buscar na rodoviária Buscar na rodoviária Aqui em Bom Conselho E lhe trago aqui No imóvel Para a gente fazer Um ótimo negócio Então tá aí Cheirando Vai tirar uma foto E a gente vai Descer para casa Vou tomar um banho Tomar um chazinho quente Para eu me recuperar 100% Valeu pessoal Forte abraço Deus abençoe a todos No nome de Jesus Tamo junto